A barata diz que tem, pra te dar é de senhor, é mentira da barata, ela tem é uma só. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é uma só. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é uma só. A barata diz que tem, pra te dar é de senhor, é mentira da barata, ela tem é uma só. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é uma só. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é uma só. A barata diz que tem, pra te dar é de senhor, é mentira da barata, ela tem é cascadura. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é cascadura. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é cascadura. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é cascadura. A barata diz que usa um perfume da bom, é mentira da barata, ela tem é bom. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é bom. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é bom. E agora a barata diz que tem, pra te dar é de senhor, é mentira da barata, ela tem é uma só. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é uma só. Ha ha ha, oh oh oh. A barata diz que tem, pra te dar é de senhor, é mentira da barata, ela tem é cascadura. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é cascadura. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é cascadura. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é cascadura. Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é cascadura. Ha ha ha, oh oh oh. Ela tem a cascadura, ah, 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 oh, oh Ela tem a cascadura, ah, oh, oh, oh A barata é linda, usa o perfume, ah, bom É mentira da barata, ela usa de mecô Ah, 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 oh, oh, oh Ela usa de mecô Ah, 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 oh, oh, oh Ela usa de mecô Ela usa de mecô Ela usa de mecô